Galera do VVC, máquina de venda. Hoje é quarta noite, eu fiz o story sale, só que eu tava passando meio mal, ainda tô com a garganta meio inflamada. Então eu não gravei nada porque cara, eu quase não conseguia falar. Agora eu tomei uns remedinho aqui, tô melhorando. Então eu vou gravar esse clipzinho pra vocês. Já vendi 5 pares, já vendi esse NMD, vou mostrar isso que eu já vendi, que bom o tanto de tênis que tem. É muito tênis, mano, quase 50 pares. Então eu vou mostrar os que eu já vendi, os que eu já fechei. Bom galera, eu fechei esse Remax 98 aqui com o cara de Brasília, esse mais eu vim pro Remax Morio, 2 por 700 reais com o cara de Brasília. Outro que eu já fechei também, galera. Tô negociando, acho que vou fechar esse Roche One aqui, o cara tá quase dando certeza. Outro, outro, outro. Vendi esse NMD aqui galera, esse NMD o cara já pagou. Outro que o cara já pagou, já levaram esse Hermex aqui, esse Hermex 720. Lindo. E esse Ultra Boost aqui também já pagaram. Esse Ultra Boost aqui, mano, fiz uma restauração com a caneta de Boost que ficou sensacional. E tem muitos tênis aqui, galera. Eu quero até fazer um vídeo mostrando o estoque, porque mano, eu nunca tinha um estoque tão grande assim desde que eu voltei pro Brasil. Então estamos evoluindo, galera. Mas é isso, eu vou agora gravar enviando os tênis, fazendo as vendas. Mas é isso que nós temos por agora, galera. Bastante coisa legal, hein galera. Vamos lá. Então vamos lá, galera. Acabou de começar, vamos fazer a primeira entrega, mano. Vai ser em Brasília, eu tenho vários pra enviar, só que eu vou enviar de tarde. Agora de manhã tem esse aqui. Ó, galera, esse aqui é o Jordan 13, que é um bolo. Já que eu não consegui mostrar ele pra vocês, eu vou botar uma foto aí dele. Mas o Jordan é sensacional, mano. 800 reais isso daqui. Então vamos lá entregar. Galera, subi aqui. O cara tava esperando aqui embaixo. Aqui tá a grana. Foi 800 pila, mano. Esse cara. Eu já vendi vários tênis pra ele. Ele é um cliente bem recente. Comecei a vender pra ele agora em Março. Só que ele já comprou, se eu não me engano, já comprou quatro pares comigo, cara. E esse cara é super gente fina. É sempre da hora que eu fico conversando um tempinho com ele. Então o Jordan 13 é vendido, galera. Estamos aqui com todos os outros tênis. Tem alguns que eu tenho que empacotar, que eu vou enviar. Já tô imprimindo algumas etiquetas aqui. Então vamos lá, galera. Bora que hoje o trampo não pode parar. Então, galera, esses são os três tênis que eu tenho que enviar hoje, beleza? Hoje vai ser esse RMX720, esse NMD preto e esse NMD amarelo. Então, trouxe aqui pra acotar e vamos lá. Bom, galera, não gravei lá nos Correios, mas tá aqui, mano, as notas fiscais. Enviei três tênis. Qual que é o problema, mano? Um cara que eu já tinha fechado, ele não tinha mandado dinheiro. Não tava me respondendo, mano. Aí na hora que eu chego nos Correios, ele me manda o comprovante falando que ele mandou dinheiro pra esse tênis. E hoje é quinta, ou seja, e amanhã é feriado. Ou seja, se eu não enviar hoje, eu vou ter que enviar na segunda. Agora são três horas da tarde que eu vou fechar às cinco. Ou seja, eu acabei de ir nos Correios, mas eu tenho que ir de novo. Vou imprimir a etiqueta dele ali. Vou empacotar e, mano, vamos de novo pros Correios pra entregar esse. E outra coisa, mano, esse tênis aqui, eu vou vender ele aqui em Brasília daqui a pouco, mano. O cara foi tão gente fina que o cara mandou o dinheiro antecipado, já pagou um pix antecipado. E aí vai passar aqui daqui a pouco pra buscar. Então tem mais esses dois tênis hoje, os dois por 300 reais cada. Bora lá, bora. Opa, galera, bom dia. Hoje foi um dia de semana. Fim de semana. Agora foi semana santa, fiquei bem parado. Fiz os torcião na quarta. Aí eu enviei os tênis na quinta. E aí sexta, sábado e domingo, fiquei paradinho. Parado de porra, aproveitei, mano. Pela primeira vez em muito tempo, aproveitei. Só que viralizou, a gente fez um tiktok que meio que viralizou. E chegou muita gente querendo comprar tênis e acabei vendendo alguns, mano. Então, tô enviando dois hoje. E olha que nem a Story Sale. Hoje é terça-feira. Story Sale vai ser amanhã. Eu vendi dois tênis... Não. Um tênis ontem, na real. Galera, que eu não gravei porque o cara veio buscar aqui. E eu esqueci que é o Supernova. Tá aparecendo a foto aí pra vocês. Vendi ele por 250. E tenho que ter dois tênis pra enviar hoje. E amanhã ainda vai ter Story Sale. Vou mostrar os tênis aqui pra vocês. Primeiro tênis é esse Vapor Max aqui, todo branco, galera. Lindo demais. Lindo, lindo, lindo. Esse daqui é tamanho 42,5. E eu tô vendendo esse daqui por 399 mais frete. Deu 430 reais, galera. Um frete grátis. Então eu fui 400. E tô vendo esse Roche, galera. Esse Roche 1 aqui. Roche 2, na real. Acho que é esse aqui. Um tênis basicão dia a dia, porra, lindão. Esse daqui eu vendi por 250 reais, mais o frete. O frete... O cara pagou 290, porque eu achei que o frete ia dar 40 reais. Só que o frete acabou dando 60. Só que eu não cobrei extra dele, não. Porque, mano, tem que manter minha palavra. Eu falei que ia custar 40, então eu arquei com o resto. E tô com isso daqui de tênis. Preciso comprar bem mais tênis, galera. Pouca coisa. Tem uns tênisinhos aqui atrás também. E ali embaixo. Acho que eu tirei os que estavam ali embaixo. Mas quero mais, mano. Quero mais. E tô vendendo. Então vamos ver aí o que vai aparecendo esses dias aí. Então vamos lá enviar. Tudo prontinho, galera. Agora é só passar a fita e colar. E vamos lá. Então vamos lá, galera. Então foi aqueles dois que eu mostrei pra vocês. Dois enviados hoje. Dois clientes felizes. E, cara, um negócio muito importante que tu tem que fazer, cara. Manter palavra. Eu sempre falo isso. Mas, cara, eu nunca perdi um dia assim. Sempre que o cara compra, eu falo pra ele quando que eu vou enviar. Se eu vou enviar no mesmo dia ou se eu vou enviar no dia seguinte. Eu sempre cumpro, cara. Tem que cumprir. Porque isso é um negócio que dá mais agonia, mano. Sempre que até eu compro de alguém, se o cara não envia no dia que ele prometeu, eu já fico com o pé atrás. Já fico agoniado. Então isso é muito importante. Mas então tá aí, galera. Dois envios. Vamos lá pra casa que amanhã tem mais. Valeu! Bom, galera. Quarta-feira finalmente chegou. Tô aqui com o Mateus. Vamos descer pra comprar um tênis. Só que não vai ter muita compra. Hoje não. Vai ter só esse tênis. E aí hoje vai ter o sorceiro. Essa... Pra esse sorceiro a gente não restocou quase nada, cara. Restocamos muito pouco agora. Eu comprei alguns palestantes da Nike. Por conta do filialão de cima da Santa, ainda vão demorar pra chegar. Mas a gente tem bastante. A gente tava com um estoque grande até do outro. Então não tem tanto problema. Agora vamos lá comprar um tênis. Bom, galera. Subi aqui. Tô com o Matheus. Tá escurecendo. Eu peguei o tênis. Mas nem cheguei pra mostrar pra vocês. Passei um pod. É que tem. É pod. Adidas pod, galera. É um tênis aqui. Tem bust atrás. Legal. Um tênis básico da Adidas. Paguei só 200 reais. Então o tênis básico dá pra vender um pouquinho mais de 300. Se não é não. Matheus matou saco dele ali. Eu tô no meio do story sale, galera. Eu tô quase meio suado até. De tanto falar e de tanto mostrar tênis aqui, ó. Todos os tênis aqui atrás. E, cara. Já tem gente chamando. Já tô. Ninguém fechou ainda. Porque eu sempre gosto de fechar com a galera depois. O cara manda. Ah, quero tal tênis. Beleza, mano. Vou deixar de lado pra você. No final do story sale eu te chamo pra fechar. Porque se o negócio é fechar eu não vou conseguir postar todos os tênis. Mas, mano. Já tem os quatro tênis que são assim reservados. Vamos ver se vai sair negócio. Enquanto isso eu vou postar o resto aqui. E aí eu volto com vocês pra atualizar. Bom, galera. Anoiteceu. Tá de noite. Fiz tudo que eu tinha que fazer no dia. Chegamos aqui no final. Recebi. Vendi pra dois caras até agora. Não tem mais gente fechando. Mas vendi pra dois caras até agora. Só que um vai comprar três pares e o outro dois. Um acho que vai comprar pra uso. Porque ele pegou dois tênis do mesmo tamanho. O outro acho que vai pegar pra revender. Então quase que venderam, galera. Vendeu um dos caras. Comprou esse NMD aqui. Mais esse Air Force aqui. O pretinho. Mais esse Dunk. Que é aqui? Que é o Dunk? Não. Esse aqui não é o Dunk. Acho que o Dunk tá pura. Ah, tá aqui o Dunk. Será que é esse aqui? Vai dizer que não é o Dunk não. Cadê o Dunk, família? Hashtag. Cadê o Dunk? Cadê o Dunk, velho? Achei, família. Achei. E comprou esse Dunk aqui. Eu fiz os três por R$1.450 com frete incluso. Eu tava pedindo R$750 nesse. R$400 no Force. E R$300 no NMD. No total ia dar R$1.400. Não, ia dar R$1.450. Então eu basicamente só dei o frete graça pro cara. Que não vai ser tão barato. Porque ele mora no interior. E são três tênis. E dois com caixa. Mas tudo bem. E o outro cara levou o Jordan. R$39. Esse Jordan de Cree aqui. Humilde. E também levou um outro Vapormax. Cadê o Vapormax? Esse Vapormax é esse aqui. Esse aqui é o Vapormax. Vapormax. De Cree em família. De Cree em família. Então R$2.39. E aí eu vendi os dois por R$1.150 com frete incluso. Eu tava pedindo R$420 nesse e R$750 nesse. R$400 mais R$750. R$1.000. Dá R$1.200. R$1.200. R$1.220. Então eu dei uma baixada no preço e ainda eu botei frete grátis. Será que é R$1.220? Será que eu tô brisando? É galera. Matemática não é meu forte. Só sei que eu calculei na hora e deu bom. Então 5 tênis fechados até agora com pagamento que o pagamento caiu. Tem vários outros que eu tô esperando o pagamento. Que é o Force Branco. Cadê o Force Branco? Tá por aí. E alguns outros. Então é isso galera. Agora já é 11 horas da noite. Dá aquela dormidinha humilde. E amanhã a gente envia os tênis, beleza? Até amanhã. Bom dia, bom dia, bom dia, galera. Amanheceu outro dia então. Fechei vários negócios. Eu te mostrei aqueles. Fechei mais dois negócios hoje. Vendi o Force Branco. Tá ali naquela caixinha. E o Force Rojo com Cinza. Que tá naquela. Vou botar a foto deles aí na tela pra vocês verem. Então galera. Vão ser quatro pacotes. Vão ser sete tênis. Um vai ter três pares. O outro vai ter dois. E os outros dois vão ter um em cada. Então totaliza sete pares vendidos. E outra coisa. Novidade galera. Vou imprimir mais etiquetas pra enviar agora. Mas chegou dois tênis lá da Nike. Então vamos ver o que que tem aqui. Tcharam, tcharam, tcharam. Ei galera, coisa boa. Vamos ver qual que é esse tênis aqui. Vamos ler aqui. Tênis Nike SB Cheque Solar CNVS. Vamos ver, vamos ver. Tcharam, tcharam, tcharam. Esse é bonitinho esse galera. Como eu espero. Puta que pariu galera. Que isso mano. Tênis aí todo sujo mano. Tá com a costura toda mal feita. Tá não galera. Porra Nike. Tem que limpar um tênis novo. Bom. Menos mal que o tênis tá inteiro né. E não é dois pares direitos né. Hoje eu vou receber dois. Ah não. Tá. Mas galera. Nossa. Tá todo sujo. Nossa. Olha isso aqui galera. Meus amigos da Rede Globo. É galera. É um Nike SB. Novo. Tá meio 39. Foi meu. Eu comprei ele que tava bem na promoção. Não é um tênis tão assim. Nossa. Fodástico. Mas é. Tranquilo. O próximo caixa. Esse aqui vai ser legal galera. Vamos abrir. Então tá aqui galera. O próximo caixinha laranja da Nike também. Tênis. W. Air Max 720. Vamos lá. Vamos lá. Tcharam. Ah galera. Esse aqui. Meus amigos da Rede Globo. Esse aqui tá bonito hein galera. Esse aqui. Está. Bonito mano. Tava em 35. Porra. Esse aqui é bonito. Não galera. Pelo amor de Deus. Esse aqui é bonito. Esse aqui. Vamos combinar né. Então. É galera. É. Aquilo que eu falo né. A Nike gosta de fazer um. Um. Negócio diferenciado. Mas pelo menos. O tênis chega né. Melhor. Viver todo pedido. Do que não chegar. Então tá bom galera. Esses dois tênis aí. Eu tinha comprado mais um. Que eu acabei de receber um e-mail. Alguns minutos atrás. Que foi cancelado. Então menos mal. Que era um. Que eu acho que ia ser bem bosta até. Então eu tô com esses dois. Tô com pouco estoque galera. Vendeu bastante. Vou enviar os tênis. E vamos ver se a gente compra mais estoque essa semana. Valeu. Então é isso galera. Aproveita o meu sabadão. E eu vejo vocês no que? No próximo vídeo. Até mais.